Esse evento a gente está fazendo para lançar Vamos lançar a nova chuteira da Nike, que é a Hypervenom 3, né? É uma evolução da Hypervenom que a gente lançou em 2013, a terceira versão. E essa chuteira, ela é posicionada para o matador. E a gente tem certeza que no Brasil existe muito matador que só tem uma coisa que tem em mente, que é fazer gol. Então, a gente está fazendo esse evento não só para lançar a chuteira, mas também para provar que o rei da grande área vai ser sempre o centroavante e que ele está espalhado pelo Brasil inteiro. Ser jurado, eu acho que é um pouquinho mais fácil do que jogar, né? Porém, vendo... não sou velho, tá? Estou só relembrando, foi um bastante tempo atrás, um desafio da jaula, né? Eu fiz com o meu colégio, o João Vítio III, na época. Inclusive, a gente foi campeão e eu tenho esse troféu até hoje, eu guardo. Meu pai guarda até hoje, né? Mas é legal, é um início de tudo, onde são sonhos que estão ali na cabeça de cada moleque ali, né? Então, é bacana ver isso aí. Espero que um deles, ou bastante deles, se torne um profissional e tenha muito sucesso. E aí 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 Aplausos